Olá, prefeito. Eu sou a vó de um das crianças da rede pública. Peço que o senhor pague as férias e o décimo dos professores, pela segurança de todas as nossas crianças. Cumpra com a lei. Obrigado. Estou aqui para pedir ao senhor prefeito Roberto Claudio, encarecidamente, para que o senhor venha dar as férias dos professores. Pois eles estão trabalhando e eles têm todo um preparo para isso. Eles perdem tempo. Perdem não, porque isso não é perder tempo. Eles estão ganhando tempo. Mas eles estão ali usando o seu tempo para poder passar o conhecimento deles para as crianças. E todas as manhãs tem as aulas. As aulas estão sendo, aliás, três vezes na semana. E, assim, eles estão trabalhando. Então, como todo trabalhador, eles merecem ter as férias deles. Eles merecem o descanso. Então, estou aqui para pedir para o senhor para que o senhor venha dar essas férias deles tão merecidas. Eles também merecem um salário digno, mas a gente sabe que quando se trata de dinheiro as coisas ficam bem mais difíceis. Então, estou aqui para pedir para o senhor que, pelo menos, as férias o senhor dê para eles esse ano. Porque eles merecem. Eles estão aí. Eles estão trabalhando. Eles estão merecendo. E estamos aqui, né? Eu junto com outros pais também, exatamente para isso. Para pedir que o senhor dê esse descanso merecido para eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.